Música 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 Já rodamos 1.670 km em Itaubaté até aqui. Meu e... ... 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 Aí está com o Tatuji. É, o Tatuji. 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 Estamos indo para a Paula França agora, hein? Estamos em 3K. Vamos lá. Tem um carro com o Fred. Dois vepias. São as famílias, né? Vamos que vamos, hein? Vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar aquela volta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música 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 A sul está muito atrasada aqui A cidade está na faixa Música Muito legal Pô Até o tomado esticar Música A luz está igual a ficar do vento, bateu a luz. A luz está igual. Vamos bater ela. E acabou. Viva o vento, bateu a luz. Comprom yo, hacer pé. A luz está igual ainging? Música 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 É interessante, né? Eu tô descreendendo se eu tava freada Lombada 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 Três na porta Eu me li, li, rapatelado Dois no site E o papel do Brasil Música 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 Lepa, Lepa, Lepa. Lepa, 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 Lepa. Amém. Amém.